Fala aí pessoal, meu nome é Marcelo Bilar, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho com a ferramenta Liquify. Primeiro de tudo eu começo sempre duplicando a minha camada. É sempre bom você duplicar a sua camada original pra você não correr o risco de você estragar a sua foto, o seu arquivo original. Então eu sempre duplico, mas por segurança também e recomendo que sempre que você for fazer um serviço, um trabalho assim, você duplique sua camada original. Feito isso, eu venho aqui em Filter, Liquify. Bom, geralmente quando você abre pela primeira vez o Liquify, ele mostra essa aba aqui pra você. Você vai clicar aqui em Advanced Mode e ele vai mostrar pra vocês toda essa área aqui, né? Da parte avançada da ferramenta Liquify. Aqui a gente tem um painelzinho de ferramentas. Eu vou mostrar pra vocês as principais ferramentas. Não vou passar por todas não, porque nem todas a gente usa, mas eu vou mostrar pra vocês as principais. A começar por essa aqui, né? Essa primeira ferramenta aqui é a que a gente mais usa. A gente vai deformando, né? A área que a gente quer. O principal dela é você regular isso aqui, ó. A pressão, ok? E geralmente, se você vai abrir pela primeira vez, ela vai estar com a pressão um pouco alta. E a densidade aqui também, ó, a Density, vai estar também um pouco alta. E é legal você trabalhar com ela baixa. Entre 20% e 30% aqui, ó. Tá vendo? Os dois. Por quê? Vou explicar. Se você tá com a pressão do pincel e a densidade do pincel alta, olha o que acontece. Você não tem um controle muito bom, muito preciso. Tá vendo? Ele deforma demais conforme vai passando. Ó. Ele deforma demais. Quando você reduz a pressão e você reduz a densidade, o mais que você puxe demais, olha lá, ele já vai com um controle muito maior. E você tem como controlar com muito mais precisão a sua ferramenta. Ok? Outra ferramenta interessante é essa aqui, ó. Reconstruct. Que ela vai fazer o quê? Ela é mais ou menos como se fosse um... Um Ctrl Z, né? Você viu que aqui eu deformei pra deixar mais... É... Redondinho. Eu vou clicando e ela... Ela vai voltando... Pro original. Eu vou passando a ferramenta e ela vai voltando o que eu deformei... Pro que era o original. Ok? Depois dessa, você tem essa aqui que é também uma ferramenta bastante usada, que ela serve pra encolher, né? O... O nosso objeto aqui. Por exemplo. Eu posso encolher aqui o pezinho dele. Eu vou clicar, ó. Vou clicar, clicar, clicar e o pezinho vai encolhendo. Claro que aqui eu tô fazendo de forma exagerada, mas pelo propósito do tutorial, né? Então. Essa ferramenta, ela é muito usada pra... No caso, assim, pra emagrecer uma perna de alguém, o braço, de repente, o braço de uma... Da mãe. Você posicionou a mãe assim, com o bebezinho no colo e... Se o braço ficou um pouquinho gordo, você pode, né? Emagrecer o braço usando essa ferramenta. Outra ferramenta é a de baixo. Ela faz exatamente o oposto. Ela... Vai aumentar... O objeto. Olha lá. Tá vendo? Tô clicando aqui no pezinho várias vezes. E o pezinho vai meio que engordando. Tá vendo? Ela é muito usada também... No caso aqui, pra você poder aumentar, por exemplo... Os olhos do bebê. Ó. Então, vou botar nela aqui. Novamente, tô fazendo de forma exagerada, mas pelo propósito do tutorial. Se quiser, aqui, aumentar os lábios também, entendeu? Essa é a funcionalidade dessa ferramenta aqui. Outra ferramenta que é bastante usada é esse pincel aqui. Ele faz uma proteção. Tá vendo? Como se ele criasse uma máscara. Uma seleção aqui. Né? Uma seleção protegendo... A área que você não quer que seja afetada... Pela ferramenta... Liquify. Então, eu vou... No caso aqui, eu tô protegendo... O rostinho do bebê. Porque eu não quero que o rostinho dele seja afetado... Na hora que eu estiver mexendo nessa ferramenta. Mexendo no restante da foto. Por exemplo, eu vou pegar essa ferramenta aqui... E eu vou... É... Modelando aqui. O corpinho do bebê. E digamos que, acentuamente, eu puxei pra cá. Como a máscara tá ativa aqui... Tá essa seleção protegendo, ó. O rostinho do bebê continua... Normal. Intacto. Tá vendo? Então, ó lá. Tá protegendo... Toda essa área aqui. Evitando que, acidentalmente... Eu... Deforme o rostinho do bebê. Ok? A outra ferramenta aqui, logo abaixo... É a borracha... Que ela justamente apaga... Essa máscara que você fez. Simples assim. Vou... Desfazer tudo aqui. Eu vou fazer aqui do jeito que eu... Quero deixar... Esse bebezinho aqui. Essa é a imagem. Ok? O principal nessa primeira ferramenta aqui, como eu falei anteriormente, é sempre você deixar... A pressão do pincel... E a densidade... Em valores baixos. Que é, você tem um controle maior... Da sua ferramenta. Então, é isso aí. A gente tem um antes... E depois... Assim a gente termina aqui o tutorial. Não se esqueça de deixar seu joinha aí. Se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!